As pessoas não dão conta de ser como elas são, aí elas raicalcam o que está dentro delas e elas se mostram muito boazinhas, legalzinhas, mas aí elas carregam uma pedra amarrada, uma corrente amarrada no seu pé e não conseguem ser felizes. Eu quero ensinar vocês a felicidade verdadeira de assumir. Se você é acelerada, beleza, acelerada. Eu sou dopaminérgica. Dopaminérgica são essas pessoas aceleradas assim. Então, mas eu dou conta de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas eu não posso exigir que nem meu filho, nem meu marido, nem meus funcionários lá do Instituto Cássia Rodrigues sejam como eu, porque eu sou eu, você é você. Frase do pai, oração da Gestalt. Eu sou eu, você é você. Eu não vi o mundo para satisfazer a sua expectativa, nem vocês satisfazer as minhas expectativas. Mas quando a gente se encontra, tem que ser lindo. E na verdade essa oração da Gestalt, Gestalt é figura e forma, uma teoria da psicologia. Tem os psicólogos que são gestaltianos, que trabalham com a figura e forma. Mas eu gosto dessa oração do Pierre, o pai da Gestalt, que explicou essa oração da Gestalt. Vai lá no Google e bota oração da Gestalt. Gestalt escreve G-E-S-T-A-L-T. Gestalt. Não tem tradução. Mas seria figura e forma. Você vai entender. Parece que essa frase é egoísta, mas não. Aí vamos para a Bíblia, a Bíblia fala o seguinte, amar a Deus sobre todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. Então a gente tem que voltar para a gente, a gente tem que aprender a saber que nós precisamos nos amar. Porque quando a gente se ama de verdade, a gente dá conta de amar o outro. Quando a gente tem um comportamento de verdade, nós temos um comportamento que é altruísta. Nós conseguimos amar as pessoas que estão ao nosso redor. Quando a gente tem um comportamento de liberar as pessoas. Estava aqui parada, veio uma pessoa andando em minha direção, aí eu preferi sair de perto. Sabe por quê? Vai que é assaltante. A gente não sabe se é assaltante ou não. Mas tem que ficar gravando áudio e olhando para ver se vem alguém. Sabe por quê? Pode ser que me assalte. Então, esse mundo está vivendo na era narcisista. E isso é o tema de hoje à noite. A aula está maravilhosa, gente. Eu fiz uma apresentação em PDF, eu fiz assim com 900 slides. E eu vou disponibilizar para eles. Sabe por quê? Eu quero que eles aprendam o que é borderline. Eu quero que eles aprendam o que é histriônico. Eu quero que eles aprendam o que é narcisista. Eu quero que eles aprendam o que é antissocial. Eu quero que eles aprendam o que é gaslight. Gaslight é uma questão de você tornar a pessoa a sombra dela mesmo. Eu quero que as pessoas aprendam a ser livre. Eu vou ensinar várias técnicas de como sair das pessoas abusivas. Mas eu não vou dar mais essa aula abusiva, pelo menos nesse primeiro semestre. Porque eu já dei, já gerou. Agora eu tenho que dar outros temas, ensinar outras coisas. Porque o mundo tem pressa. E nós precisamos saber que nós estamos inserindo no mundo da conectividade. Um mundo rápido, um mundo dinâmico. Um mundo que você não tiver característica de empreendedorismo. Lembrando que eu sou economista, consultora econômica. Dou várias consultorias em empresa. Ajuda várias diretores de empresa a recrutar funcionários colaboradores. Não funcionários colaboradores. Que hoje o funcionário tem o nome de colaborador. Ele colabora com o lucro da empresa. E aí nós precisamos ter esse olhar. Um olhar de entender. Que se nós não tivermos a rapidez para enfrentar esse mundo. Nós vamos ficar para trás. E não adianta. Não adianta reclamar. Porque hoje eu percebo que as pessoas estão extremamente fragilizadas. Fragilizadas porque elas não dão conta de olhar para dentro delas. Aí tudo que o outro faz com você, machuca você. Porque você não é ninguém. Você não construiu nada. Você não sabe como você é. Como você se comporta. Como você pensa. Como você age. E isso é o saber da personalidade. É o que é a personalidade. Personalidade é aquele jeitão da pessoa. Dela ser, sentir e agir. Eu estou falando a senso como óbvio. Então nós levamos isso para os nossos sonhos. E quando a gente leva isso para os nossos sonhos. A gente carrega várias coisas. A gente carrega os nossos desejos. Os nossos recalques. Os nossos sentimentos que nós não demos conta. As nossas culpas. Produzida pelo superego. Porque o superego é aquela consciência. E é construída pelo superego dos nossos pais. Já imaginou o que seus pais eram. E eles passaram para você. Porque o superego é o superego dos seus pais. Isso é o que os alunos amanhã. Que estão inscritos na nova turma de psicanálise. Amanhã começa uma nova turma. E eu vou constituir os novos aspirantes em psicanálise. Eles vão estar comigo durante 30 meses. E eu vou formar pessoas. Que daqui a pouco vão estar no mercado. Atendendo. A doutora Leila Miguel formou comigo. William Master formou comigo. Isabel Cristina. Sueli Alencar. Ailton. Eu tenho tantas pessoas que formaram comigo. O Erkson. O padre Antônio Marcos. Tantos que formaram comigo. Que são agora psicanalistas por aí. Não me recordo de falar todos. Porque cada semestre forma um grupo de pessoas. Agora eu estou com um grupo formando. De pessoas que vão se tornar psicanalistas. E é muito sério colocar pessoas no mercado. Para atender outros que estão sofrendo. E realmente a pessoa que vai lá estudar comigo. Alessandra de São Paulo. Que esteve comigo segunda-feira. Uma seguidora do YouTube. Que esteve lá. E ela estuda numa escola de São Paulo. Alessandra. Você vê esse vídeo. Estou lembrando de você. Beijo. Sigam ela. É Alessandra. E ela falou. Que lá em São Paulo. Eles explicam de uma forma muito complexa. Talvez seja como eu aprendi. Quando eu estudei psicanálise. Eles quase liam a obra do Freud sem explicar. Mas eu sei a teoria. E eu coloco em prática. Então nós precisamos. Nós precisamos. Ter esse comportamento. Gente. Eu acabei de ler um comportamento. Um recado que vem. Atrás dessa franja está escondido algo. Está escondido sabe o que? Uma testa. Atrás da franja está escondido uma testa. Por que as pessoas. Elas precisam olhar o outro. Vou usar isso aqui para falar. Que acabou de aparecer. Estou gravando aqui. Apareceu essa mensagem. Não foi de vocês aqui não. Não foi vocês que escreveram não. Porque eu tenho tanta mídia. Que quando eu abro o celular. Vem um monte de recado. De um monte de lugar. Então. Por que que nós precisamos nos preocupar com o outro. Porque quando Paulo fala de Pedro. Paulo fala muito mais dele do que de Pedro. Sabe. Franja é só uma franja. Cabelo é só um cabelo. Batom é só um batom. Nós somos muito mais do que a aparência mostra. E por que que as pessoas. As pessoas têm dificuldade de falar assim. Doutora Cássia. A senhora não parece. Que tem 58 anos. Nasci em 1960. Vocês estão vendo que eu não tenho maquiagem. Que eu não uso. Só uso batom roxo. E um rimeuzinho no olho. Sabe. Nós precisamos entender. Que se você tem dificuldade. De elogiar as pessoas. É porque você tem desejos recalcados. Hoje. Eu estava lá. Na academia. Eu vi uma menina. Renata Verfluit. Linda. 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 40 anos. E parece ter 22. E eu virei e falei. Renata. Você traz beleza para a academia. Renata Verfluit. Traz beleza para a academia. Você é linda. E ela. Além de linda por fora. É linda por dentro. Isso. Prova. Que eu não estou querendo competir com a menina. Ela é uma menina. Daria para ser minha filha. Se eu tenho 58 anos. Com 18 anos. Eu poderia ter uma fila de 40. 40 mais 18. 58. Qual o problema. De saber. Que você está envelhecendo. Que você não está dando conta. De algumas coisas. Só que quando a gente tem maturidade psíquica. Quando o espelho olha para você. E você olha para o espelho. Você só vê. Quem está em você. O problema é que. Quando o espelho olha para você. E você olha para o espelho. A gente não suporta ver. A gente não suporta ver. O que a gente está vendo no espelho. E quando a gente não suporta. O que a gente está vendo no espelho. A gente vê as nossas deficiências. A gente vê as nossas fragilidades. A gente vê quem realmente a gente é. E quando a gente vê quem realmente a gente é. A gente vai ver o amarelo dos dentes. A gente vai ver as rugas. A gente vai ver as manchas. A gente vai ver a mão envelhecida. Porque pode esticar o rosto. Mas não tem como esticar a mão. A mão mostra quantos anos você tem. A mão mostra que você tem 58 anos. Por mais que a sua pele é boa. A mão mostra. Então a gente tem que aprender que isso aqui é quem nós somos. Quem representou. É muito bom ter 58 anos. Mas eu quero ensinar vocês a ter essa capacidade de não sofrer. E ó, eu...